Então, galera, e agora chegou aquele exercício sobre adição e subtração de matrizes. Fique atento, fique atenta, não é difícil. Basta você prestar atenção em cada um dos elementos que compõem a matriz, beleza? Olha lá, considere as matrizes, matriz A de ordem 3x3 e matriz B de ordem 3x3. Fique certo, fique certa de que ambas possuem a mesma ordem para que, então, possam fazer a adição ou a subtração dessas matrizes, certo? Lembrando que nós vamos precisar determinar primeiro A mais B, ou seja, matriz A mais a matriz B. Então, vamos fazer aqui, o resultado da matriz A mais a matriz B será o que a gente se espera. Opa, ficou meio torto aqui, vamos dar uma arrumada. Beleza, Joe, vamos lá. Pessoal, então você vai pegar o primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B e vai somar, porque é uma soma. Então, vamos pôr ali, ó, 1 mais menos 2. Depois, na segunda coluna, na primeira linha, 2 mais, ou 1. Depois, nós vamos ter aqui o número 6 com o número 3. 6 mais o número 3. Após a primeira linha toda definida, basta, então, fazermos agora a segunda linha de cada matriz. Eu tenho 2 mais 0. Temos menos 2 e 2. Temos 7 e 5. Temos agora a terceira linha. 3 e menos 7. Temos 4 e 4. E temos 8 e menos 4. 8 mais menos 4. Gente, perceba que o professor colocou aqui, ó, entre parênteses, os números que são negativos. Para que você não se perca aí no sinal, tá bom? Por favor. Que é o que mata a maioria dos alunos na hora do cálculo básico. Então, vamos lá. Quanto que é 1 menos 2? Isso mesmo, menos 1. Agora, 2 mais 1, 3. 6 mais 3, 9. 2 mais 0, 2. Menos 2 e mais 2, 0. 7 mais 5, 12. 3 e menos 7, menos 4. 4 mais 4, 8. 8 e menos 4, 4. Assim, temos, então, a soma de A mais B. Finalizando, então, um dos problemas. Falta agora determinarmos o outro probleminha, que é o A menos o B. Então, vamos ter que fazer uma subtração da matriz A menos a matriz B. Pausa o vídeo aí, galera. Se você precisa voltar, volta um pouquinho, dá aquela entendida. E aí, a gente continua no segundo, beleza? Pega o seu caderno aí, não vacila não. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o meu quadro agora. Muito bem. Primeira, então, foi resolvido com sucesso. E a gente vai precisar pegar agora a segunda proposta deste exercício, que é determinarmos a diferença entre A e B. Gente, em primeiro lugar, vamos fazer, então, que a diferença entre A e B será o mesmo modelo. Eu vou pegar o primeiro elemento de A com o primeiro elemento de B, levando sempre em consideração a mesma linha e a mesma coluna de cada uma das matrizes, por favor. Então, vamos lá. Eu tenho 1 menos menos 2. Depois, 2 e 1. Então, eu tenho 2 menos o número 1. Depois, eu tenho 6 menos o número 3. 2 menos o número 1. 2 menos 7. 4 menos 4. 8 menos 4. Pois bem. Vamos lá, então, agora determinar essa matriz, que é a diferença entre A e B. Como ficará a nossa resposta? 1 menos menos 2. Sinais iguais. Eu tenho uma soma. 2 mais 1. Temos 3. 2 menos 1. 1. 6 menos 3. 3. 2 menos 2. 2. 2 menos 2. E menos 2. Menos 4. 7 menos 5. 2. 3 menos 7. Sinais iguais. Sinais iguais. Por favor, soma. 3 mais 7. 10. E aí, a gente vai ter 4 menos 4. 0. 4 menos menos 4. Olha, sinais iguais. 12. Muito bem. Finalizamos, então, a segunda proposta do exercício, que é determinar a diferença entre A e B dessas matrizes. Gente, espero que tenham entendido um pouquinho sobre adição e subtração de matrizes. Se liga aí que está vindo muito mais exercícios com outras operações de matrizes que vai fazer a diferença aí na sua avaliação e, com certeza, para esse aprendizado até o seu vestibular, o seu Enem, enfim, para a sua vida. Vem comigo. Tamo junto. É nós. Explica bem. Música Tchau.